Deus te abençoe, glória a Deus, e Deus é o que tem por si, que não tem por mais, é que é a melhor do Senhor, né? E a mesa vai estar preparada e nós vamos feiar, porque o melhor remédio vai estar presente aqui, Jesus. Pode fazer o nome de Jesus, e o irmão pode fazer outra comida. Glória a Deus, Senhor Jesus. Aí o Senhor. Glória a Deus, Senhor Jesus. 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 No sangue de Jesus Música